Fala galera, beleza? Família Pérez Buquen, um abraço a todos, né? Mais uma vez aí um vídeo exclusivo do nosso canal, um vídeo que eu estou muito alegre, né? Galera, tivemos ausência e atraso em vídeos aí, acho que eu não estou equivocado, uns 3 para 4 dias. Problemas maiores, né? Problemas aí pessoal de família, não pude estar podendo gravar um vídeo com vocês. E eu gosto de chegar bem alegre, eu gosto de chegar extrovertido no canal, né? Trazendo alegria, né? Porque é muito importante isso, tanto para mim quanto para você passar de mim para vocês uma posição boa, né? Um conteúdo bom, satisfatório. E a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem por dentro e por fora. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, tá? O vídeo de hoje é a respeito de uma dica muito legal, uma dica muito bacana. Há um tempo atrás, eu pedi para um colega fazer, levar para análise um sabonete de uma marca específica. E ele levou, né? Ele levou. Aqui de Cabo Frio, ele é químico, ele tem outros colegas também que trabalham na área. E me passar se esse sabonete, ele faz mesmo o que ele diz que faz e se ele causa o efeito que eu vim causar nos meus cães. Como eu sempre falo, todo vídeo que eu posto aqui e que vocês curtem, vocês compartilham, né? São vídeos já testados, são vídeos já feitos com meus dogs que deram certo, né? E se por um acaso eu fizer um vídeo e ele testando alguma coisa, algum produto e der errado, eu vou dizer também para vocês, olha, não façam porque não deu certo, tá galera? Posso ser que dê certo com um e com o outro não. Mas esse sabonete, que eu vou revelar para vocês já já qual que é, galera, é muito legal e fez resultado. Bom, mas antes de falar desse sabonete, antes de falar das maravilhas que ele vai causar lutando contra as bactérias, eu quero pedir você que vem aqui agora, né, que ainda não é inscrito no canal, mas está assistindo aí, obrigado por visualizar, obrigado por assistir nosso canal, deixa seu like aí, galera, aperta aí, ó, joinha, e se puder se inscreve para você estar recebendo nossos vídeos com nossos conteúdos, né? E compartilha nosso canal, divulga aí para a galera dos grupos do WhatsApp, a galera aí, seus vizinhos que estão precisando de uma dica, garanto para você que a dica de hoje é sensacional, beleza, galera? Vamos que vamos? Então, vamos lá e eu vou voltar aqui para vocês. Galera, muito sensacional essa dica de hoje, muito sensacional, beleza? Mano um cafezinho aqui. Galera, é o seguinte, eu estou vindo falar aqui desse sabonete aqui, ó, eu já até abri, esse aqui é um sabonete que já está no uso, tá? É, já está no uso aqui, vou colocar ele aqui dentro da embalagem, preservar para que não saia o cheiro, muito cheiroso. Esse sabonete aqui, galera, ó, Protex. Não estou fazendo propaganda porque até então não ganho um real, está rasgado aqui porque já está no uso, tá? O uso dos cães. Tá bom, galera? Aqui em casa a gente usa também para lavar as mãos. Beleza? O efeito que esse sabonete causa no pelo do seu cachorro, o efeito que esse sabonete causa agindo contra as bactérias, inclusive eu vou citar aqui uma das bactérias que mais influenciam em problemas nos cães e que causa morte nos cães. E este sabonete aqui, ele combate verdadeiramente essa bactéria no seu uso contínuo. Vou ensinar a você como você usar, como você dar banho no seu cachorro, para você ter o maior resultado possível através desse sabonete, que é muito barato, se eu não estou equivocado, eu compro bastante dele. Deve estar custando... é de lugar para lugar, né? Aqui eu costumo pagar entre R$2,30, R$2,50. No máximo R$2,70. Não chega a R$3,00, tá? Vou lembrar aqui você, ele não é eficaz contra pulgas, tá? Ele não é eficaz contra carrapato, ele não é eficaz contra isso, tá bom? É um outro... ele é designado a outro tipo de problema, tá? E um desses problemas eu vou falar já já. O maior problema é uma bactéria que causa morte nos cães. Bom, mas galera, foi muito satisfatório, tá? Ter esse resultado, através dos colegas, através de uso aqui em casa, e realmente, olha, pegamos cães, brabo, brabo, a galera que acompanha meu canal sabe que de vez em quando eu torcei, eu passo umas dicas, né? Eu costumo dizer que eu não ensino remédio para ninguém, eu não ensino tratamento para ninguém, é o que eu faço, é quando a galera me pede ajuda, é o que eu digo, o que eu faria. Se quiser fazer, a dica está aí, se não quiser fazer também, eu sempre peço para a galera também, levar os cães nos seus veterinários, tacar a sua carteirinha de vacinação todo em dia, beleza, galera? Bom, esse sabonete, a galera conhece ele muito, como um grande aliado à espinha, na parte do ser humano, e nos cães, garanto para você que você não sabe, o efeito, há pessoas que eu já conversei, pesquisei, e me disseram, Ricardo, eu já uso esse sabonete nos meus cães há muito tempo, além de deixar cheiroso, bastante cheiroso, porque ele é muito cheiroso, ele realmente, ele tratou da pele do meu cão, do meu cachorro, dermatite, contra dermatite, tá? Ele ajuda a combater a foliculite, tá? É... Algum tipo de sarna dermodéstica, ele, esse sabonete, ele ajuda a tratar, ele ajuda a curar, sem contar o brilho, o perfume que dá, né? No seu cão. E tira, tira a oleosidade, uma coisa que atrai muito as bactérias, são os aromas dos óleos, que os cães têm na pele, por soltar muito óleo, né? A pele, o couro peludo do cachorro, então solta muito óleo, e acaba o pelo dele, a gente, poxa, o pelo do cachorro tá tão brilhoso, de fato, é por causa do óleo que solta, e isso atrai muitas moscas, atrai muitas bactérias, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no ar, e esse sabonete aqui ajuda, ah, Ricardo, mas o pelo do meu cachorro vai parar de brilhar? Não. Vai continuar, porque isso aí é crônico, o cachorro, ele solta mesmo esse óleo, ele solta, né? Que ajuda a lubrificar, a soltar, a dar esse brilho no pelo do cachorro, mas esse sabonete vai controlar, eu garanto pra você, que você vai ter menos problema de dermatológico com seu cão, vai ter menos problema de, tipo de sarnas, com besteirinha, às vezes o cachorro deitou no lugar, foi lá e começou a cair pelo, que a pouco, tá com aquela feridinha, aquela famosa bolinha que estoura, vira uma ferida, pois é galera, e isso aí é bactéria, isso aí é bactéria, tá? E eu vou falar o nome dela, então galera, fica com a gente aí, não sai do nosso canal, e eu vou falar pra você uma das bactérias que mais mata cães, mata gatos também, tá bom? E você vai combater, você vai controlar essa bactéria com o uso desse sabonete aqui, beleza? Então galera, beleza? É isso aí. Galera, uma das bactérias que mais causa morte, eu vou falar pra você agora, vou revelar a você e você vai se surpreender, o nome desse infeliz, dessa bactéria, se chama Streptococcus, gravou aí? É difícil de falar? Pois é galera, mas tá aí, uma das bactérias que mais mata cães e gatos em canins, em residência, e muita gente não sabe, tá? Essa bactéria chamada Streptococcus, ela age galera, matando, nós conhecemos como glóbulos vermelho, ela sufoca, acaba com oxigênio, e entra nas, nas correntes sanguíneas, ali, eliminando os glóbulos vermelhos, e tira a vida rapidamente do animal, essa bactéria, é uma das principais causadoras de morte, em cães e gatos, e principalmente, os cães que são mais cuidados, aqueles que a gente, ah, não vai pegar não, mas por que Ricardo? Por que galera? É assim, quanto mais você cuida, mais problema tem, quanto mais você lava, você dá banho, sem um produto específico, você, você diminui, né, a taxa de proteção, do corpo, a imunidade do seu dog, e o seu dog fica mais vulnerável, a essa bactéria, que ela é muito resistente, tá? Eu não estou dizendo, que você, vai eliminar, 100% do corpo do seu cachorro, tá? Porque, como o próprio sabonete diz, ele elimina 99,9% das bactérias, mas, para você ter um resultado, contínuo, tá? Um resultado, contínuo, é necessário, galera, eu vou explicar para vocês, vou ensinar, como você, às vezes eu olho para a câmera, às vezes eu olho para o celular, isso já se torna um vício, tá? Mas a galera, está ligada aí, como você administrar o uso desse saborente nos seus cães, beleza galera? Galera, que tem costume, tá? De dar banho nos seus dogs de 15 em 15 dias, eu peço que você reduza, e dê banho no seu cachorro de 7 em 7 ou 10 em 10 dias, para você estar sempre trabalhando no controle dessas bactérias, tá? Principalmente da Streptococcus, que é a bactéria, a qual hoje é destaque aqui no meu canal, e nós temos que acabar com isso, chega de perder cães, tá bom galera? Ricardo, mas poxa, há outros saboretes, há outros saboretes, de pet, de veterinário mesmo, para combater remédios, e coisas mais, até mesmo mais caras, aqui é um canal galera, eu vou dizer assim, é um canal elaborado para o povão, um canal elaborado, é para a galera massa mesmo, que chega mesmo, galera muitas das vezes que mora na roça, mora na cidade, mas galera que as vezes está sem dinheiro, para poder comprar, e levar o seu dog lá, e gastar um dinheirão, então, eu procuro sempre trazer dicas mais em conta, se vocês quiserem algo mais caro, eu passo para vocês também, tá bom galera? mas eu uso, e tenho um resultado, que eu vou dizer assim, eu já esperava, tá galera? a gente não é bobo, a gente já sabe, eu já esperava, o resultado, porque eu já tinha feito testes, tá? e já tinha percebido o efeito, mas, eu, quando eu tive o resultado, quando eu tive, que chegou no meu e-mail, dentro desse meu colega, eu fiquei muito mais surpreso galera, que realmente, essa bactéria, ela não se prolifera, tá? com o uso desse sabonete contínuo no dog, galera, não intoxica, não passa, tá? a química desse sabonete aqui, a Anvisa até que controlou legal, tá? o sistema é bem controlado, não passa para a corrente sanguínea, tá bom galera? enquanto outros sabonetes aí, que é, que é de limpeza, né? que é contra as bactérias, fica na nossa corrente sanguínea, acaba que a pele surga, esse sabonete não passa, para a corrente sanguínea, tá bom galera? e ele age contra essa bactéria, ele age contra essa bactéria, estreptococcus, que é uma das principais bactérias, como eu já estou dizendo várias vezes, para você não esquecer, tá bom galera? então, eu faço o uso dele aqui em casa, bem mais em conta, bem mais barato, meus cães não tem problema de, é, alergia por pele, tá? alergia da família, aqui em casa, nosso canal é voltado para os pitbull, tá? mas aqui é, a gente ama todos os dogs, e o pitbull, ele por ter um pelo mais raso, ele já tem crônico, dele mesmo, da família Bull, né? esse problema alérgico, quando não é, quando não é por produto químico, é porque deitor, pega alergia fácil, 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 na pele então, vai embora, daqui a pouco se torna uma sarna, uma dermatite, aí começa, né? E galera, eu passei, eu dava banho de 15 em 15 dias, eu passei a dar banho, uma vez por semana, né? Todo sábado ou domingo, eu tiro para dar banho nos dogs aqui em casa, acabei com o problema de ressecamento da pele, tá bom galera? Dos cães, e diminuiu, até mesmo aquelas cascas que ficam assim no tornozelo dos cães, diminuiu, aquilo garra muita sujeira, muita poeira, muita bactéria, tá bom galera? Porque eu reduzi os banhos, passei a deixar, é, ter mais um cuidado, né? Ao usar esse sabonete aqui, para ver o resultado. Como eu tratei de uma cachorra, né? É, se eu estou equivocando, não, um cachorro, era um macho, eu tratei de um cachorro, através do telefone, ajudando, é, esse camarada, o que que acontece? Eu passei para ele, esse sabonete aqui, galera, somente o sabonete, falei, faz um teste, faz um teste por um mês, você vai, aí falei para ele, como estava no estágio muito avançado, para ele dar duas vezes por semana, e deixar, galera, olha aí, está no estágio avançado? Pega a dica, duas vezes por semana, e deixe a espuma agir por 10 minutos, depois você enxágua, pode enxaguar, tá? enxágua, é, ou você pode estar secando, ou deixar o cachorro secar ao sol, ah, combate contra fungos também, tá bom, galera? Fungo, tudo quanto é tipo de bactéria, tá bom? São milhares, dezenas, eu não vou ficar aqui falando, porque até então, tem algumas que, que eu não vou me lembrar, é, de falar o nome, assim, porque é muito complicado, e o assunto prioritário é sobre essa bactéria que mata, né, galera? E, acabou com os problemas aqui em casa, dermatológico, dos cães, é, foliculite, né, é, pelos encravados, né, que às vezes nasce, causa aquela bolinha, vem nascer naquele pus, galera, acabei com isso aqui em casa, usando esse simples sabonete, tá? Não ganho nada para estar fazendo divulgação aqui da Protex, se alguém aí da Protex estiver vendo, ó, entra em contato comigo, tá bom? Eu sei que é indicado para humanos, mas nós já fizemos o teste, estamos aí, ó, usando aí, indicando aí para os dogs, tá beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Espero que você tenha entendido, galera que não tem problema com os dogs, ah, Ricardo, mas eu não tenho problema de pele, com nada aqui em casa, mas dog tá beleza, não tem alergia, guarda essa dica, ah, mas eu quero fazer o uso do sabonete, posso fazer? Pode, melhor prevenir que remediar, beleza? Pode fazer, ah, Ricardo, meu dog tá muito ferido, aí você passa a dar banho com ele, beleza? Qualquer coisa, tem um vídeo meu aí falando de foliculite, ensinando a dar antibiótico, é, e falar antibiótico, deixa eu fazer uma correção aqui nesse vídeo, que é muito importante, no último vídeo que eu postei, falando de foliculite, eu troquei o nome da ação do remédio, eu troquei de anti-inflamatório, né, de antibiótico, por anti-inflamatório, mas quem pegou tá ligado no vídeo ali, então não tem como errar, aí na farmácia vai pedir, então vai levar como antibiótico, os horários foram o mesmo, tá, só mudei o nome, eu troquei ali o nome, ao invés de eu falar antibiótico, eu falei anti-inflamatório, beleza galera? correçãozinha rápida, mas eu creio que ninguém vai se perder, porque o vídeo foi muito bem editado, muito bem legal, tá bom? Agora, você pode tá, voltando aqui, você pode tá, galera, fazendo uso desse sabonete aqui, mesmo se o seu dog não tem problema nenhum, entendeu? Faça o controle, não dá mole, faça o controle, porque você vai tá eliminando, e uma coisa que poderia pegar, já não vai pegar mais, isso aí eu garanto pra você, beleza galera? Bom, vídeo de hoje é esse aí, espero que vocês tenham gostado, no final do vídeo, vou botar aqui, um vídeo que eu gravei com a Rubi, chegando, um vídeo só dela aí, brincando um pouquinho, fica aí, assiste até o final, antes eu quero mandar um abraço aí, pro meu amigo Nogueira, do canal Peças Nova, beleza Nogueira? Nogueira tem uma frase aí, bem bacana né? Junto vamos além, e eu, com a minha fala né, quem não a junta, espalha, somos mais fortes, vamos que vamos, manda um abraço aí, pro Nogueira, do Peças Nova, meu amigo, meu mano, tá aí numa saga aí, lutando aí, junto com os criadores, acabei de mandar aí, um vídeo pra ele, vai ser bem bacana, galera que se inscreve, no meu canal, vai lá no canal, procura aí no YouTube aí, ó, canal Peças Nova, Nogueira Peças Nova, se inscreve no canal do Nogueira também, beleza galera? Tamo junto, sempre, é, à disposição, galera, estamos no Instagram, caramba galera, é, dá uma chegadinha lá no nosso Instagram, procura lá, Pérez Buqueno, é, ou hashtag, Canil Pérez Buqueno, ou só Pérez Buqueno, você vai me achar lá de uma forma ou de outra, curte lá nossos vídeos, todo dia eu tô postando foto, é, praticamente de 3 em 3, 4 em 4 horas aí, menos na madrugada, tô postando foto lá no Instagram, vídeo pra galera chegar até aqui, pelo IGTV, então chega pra cá, nossas histórias, tá, sempre com conteúdo, chega pra cá, compartilha nosso vídeo, compartilha esse vídeo, que eu tô fazendo aqui agora, tá, e espero que vocês tenham gostado, espero poder estar ajudando a família, Pérez Buqueno, mais uma vez, tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser, vamos que vamos, abraço galera, a todos, fiquem com Deus. Tchau, Tchau, Tchau,